Fala galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui de Pocket Income. Galera, eu vou trazer aqui uma dica, né? Uma dica, vou tentar explicar o melhor possível aqui pra vocês entenderem, né? Que pode ajudar sim a seguir, prosseguir no jogo, cara. Espero que ajude mesmo, porque às vezes eu tô usando essa dica também, que eu estudei um pouquinho aqui pra passar isso aqui pra vocês. Então, antes de mais nada, deixando aquele like, se inscreva se não for inscrito. Então, bora lá, cara. É o seguinte, a gente vem aqui em Linelps, né? Linelps. Galera, me desculpa se eu estiver falando errado os nomes em inglês, porque eu não falo inglês, cara. Bem, aqui vocês estão vendo aqui a tela de menu, aqui onde você pode formar a sua equipe. Essa equipe que você forma fica aqui pra você batalhar, né? Ok. Bem, aqui no cantinho aqui, bem aqui mesmo, vocês estão vendo aqui, tá colorido, ó. Tem esse círculo colorido, né? Ok, esse círculo colorido. Pra que que ele serve? Bem, galera, eu vou explicar mais um momento como é, pra que que serve, ó. Você vem aqui em presente, ok? Aqui em presente, aqui você pode fazer uma equipe. Você tem até cinco equipes pra você fazer e utilizar, beleza? Então, eu vou tentar aqui fazer uma equipe. Aqui, vamos lá. Vou tentar fazer uma equipe de... deixa eu ver aqui. Eu tenho poucos pokémons, cara. Muito poucos pokémons mesmo. Então, vai ficar um pouco difícil fazer isso aqui, porque eu tenho poucos pokémons. Mas, vou tentar explicar o melhor possível. Pô lá, vou fazer aqui de inseto, né? Inseto, deixa eu ver se tem mais inseto. Deixa eu ver se tem mais inseto, não. Deixa eu ver se não tem mais inseto, não. Planta, deixa eu ver quantas plantas eu tenho. Vamos lá, tem aqui três plantas. Ok, tem aqui outro inseto, beleza. Planta e inseto. Bem, galera, eu fiz aqui uma build de planta e inseto. Eu chamo de build, né? Beleza? Aí, aqui no cantinho que vocês estão vendo, ó. Ela ficou azul e vermelho, ok? Isso significa que você tem três pokémons do mesmo tipo. E você ganha bônus por isso. Quais os bônus que a gente ganha? Bem, vamos lá. Aqui em cima, tem aqui alguns detalhes. E tá aqui embaixo, ó. Ficou acesa aqui, ó. Se você tiver três pokémons do mesmo tipo, E os três pokémons do mesmo tipo, Estiverem no mesmo grupo, Eu vou ganhar mais 20% de HP, Mais P-Ataque, né? Que são ataques físicos. 15% mais SP-Ataques, Que eu digo que são ataques mágicos. Mais 15%. Tão entendendo? Então, esse aqui é um bônus que eu ganho Por ter uma equipe assim, ok? Beleza. Vou tentar fazer outra equipe. Aqui são equipes variadas. São equipes de tipo diferente. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar um Ghost. Vou botar uma água. Vou botar um fogo. Um elétrico. E um de planta. Então, aqui eu tenho uma equipe variada. Planta, fogo, água, fantasma, elétrico e insere. Ok? Olha o bônus que eu vou ganhar. Seis pokémons do tipo diferente. Eu ganho 10% em HP, 10% em P-Ataque, 10% em SP-Ataque. Ok, né? Beleza. Essa de baixo aqui, 3 pokémons do mesmo tipo e o restante diferente. Então, como assim? O restante diferente. Vou botar aqui 3 de planta e os outros 3 diferentes. Então, deixa eu botar na ordem aqui pra ficar bem legal pra vocês verem, né? Ó, 3 de planta legais e 3 diferentes. Aí ficou aqui, ó. Azul e embaixo ficou meio apagado. Então, aqui, ó. 3 pokémons do mesmo tipo. Eu ganho aqui de HP. P-Ataque, 10%. E SP-Ataque, mais 10%. Porque eu tenho 3 do mesmo tipo e 3 diferentes. Beleza? Aí vamos pro outro aqui. Esse outro de baixo aqui, eu tenho que ter 3 pokémons no grupo e 2 do mesmo tipo. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que botar 2 água. Beleza? E deixa eu ver 2 insetos. Deixa eu ver outro inseto aqui. Tá aqui, ó. Bidrio. Beleza. Ok. Tá ali, ó. Fiz, ó. 2 verde, 2 azul e 2 vermelho. Então, eu tenho 2 tipos planta, 2 tipos água e 2 tipos inseto. Beleza? E a gente vai ganhar o bônus aqui, ó. Ó. 3 do grupo, né? 2 pokémons do mesmo tipo. Então, eu tenho, ó. 15 de... Mais 15% de HP. Mais 15% de P-Ataque. Mais 15% de SP-Ataque. Ok. Essa daqui eu já fiz, né? 3 do mesmo tipo. E agora... Essa outra aqui de baixo. Que são 4 pokémons do mesmo tipo e 2 pokémons diferentes. Eu acho que é. É. É assim mesmo. Então, são 4 do mesmo tipo. Deixa eu ver se tem 4 aqui do mesmo tipo. É. Eu tenho 4 plantas. Então, eu boto aqui, ó. 4 plantas. Deixa eu tirar os insetos. Tá. As 4 plantas. Cadê a outra planta? Cadê a outra planta? Pronto. Fez, ó. 4 do mesmo tipo e 2 do mesmo tipo. 4 plantas e 2 pokémons do tipo água. Beleza? Fiz, ó. Tá aqui, ó. Aí você tem 4 pokémons do mesmo tipo e 2 pokémons do mesmo tipo no grupo. Vou ganhar 20% de HP. 15% de AP-Ataque e 15% de SP-Ataque. E o último aqui, galera, são 6 pokémons do mesmo tipo. 6 do mesmo tipo. É. Eu acho que eu não tenho 6 do mesmo tipo aqui. Pra mostrar pra vocês. Não tenho. É. Não tenho 6 do mesmo tipo. São plantas ali. Ah, tem outra planta aqui, ó. Não. Esse aqui é fardo. Aí, não é planta, não. Esse aqui era planta. Tá aqui, outra planta. Não tenho 6 do mesmo tipo. Mas, eu acho que dá pra vocês entenderem, né? Já que eu não tenho 6 do mesmo tipo. Que 6 do mesmo tipo. A gente vai ganhar aquela vantagem ali. Eu tenho água, cara. Deixa eu ver se água dá. Deixa eu ver se água dá. Esse aqui é água também. Gelo? Não é só gelo. É só gelo. É. Não vai dar, cara. Infelizmente, não vai dar. Eu tenho poucos pokémons. Mas, eu acho que é pra vocês entenderem, né? Como é que é. Se eu tivesse, seria legal. Bom, 6 pokémons do mesmo tipo. Eu ganho 25% de HP. 20% de IP Attack. E 20% de SP Attack. Bem, galera. Você fazendo isso. Tá certo? Você vai criar os pokémons mais fortes. Você vai criar pokémons diferentes. Mas, se você for por essa análise aqui. Você vai ter vantagem. Na partida, né? Você olhando em cima. Você vai ter um bônusinho. Pra você ficar aqui na partida. Beleza? Então, essa dica que eu tô trazendo pra vocês. Que vocês talvez olharem aqui pro canto. E pra que que serve isso, né? Aí, serve pra isso, galera. Você ganha aqui alguns atributos. Pra... Na partida. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. Espero que eu tenha explicado direito. Espero que vocês tenham gostado. Deixando aqui, lá. E se inscrevendo. Se não for inscrito, valeu. Até a próxima, galera. E... Fui.